Música O vereador Caio Lima esteve nos bairros Santa Felicidade, Jardim Júlia, Jardim Bandeirantes e Quebec atendendo a pedido dos munícipes que fizeram algumas reivindicações. No momento a gente atravessamos vários problemas aqui no bairro. Apesar de ter sido assaltado há pouco tempo, mas o asfalto já não está resistindo mais. Então devido ao excesso de chuva, a gente sabe que isso também vem a calhar, prejudicar. Mas deteriorou muito rápido. A nossa entrada aqui está praticamente intransitável. A circular que passava ali pela entrada de baixo também, já até mudou o local por causa que ali está intransitável. E aqui na outra entrada, que é a entrada oficial do bairro, que é o prologamento da Júlia do Mori, foi feito o preparo, mas o arquítico preparo não foi ideal para que o assalto foi colocado lá. Deteriorou rapidamente. Então há necessidade e urgente do nosso prefeito estar arrumando a entrada do bairro aqui. Também quando chove, chuvas torrenciais muito fortes, pode ver que o nosso bairro tem uma descida, certo? E a água vem com um volume muito forte, prejudicando o pessoal que mora aqui embaixo, às vezes até arrastando também o assalto, tirando o assalto. E aqui embaixo, na parte de baixo do bairro aqui, como vocês vão comprovar depois filmando lá, muito mato, mato muito grande. Isso provoca animais pensuentes, invadindo as casas, pernilongos. A gente que mora aqui em cima ainda, a gente não sente tanto, mas o pessoal da população lá de baixo sofre muito com esses matos. Então a gente quer uma solução assim meio que urgente da nossa administração para que possa estar ajudando o nosso bairro aqui. Eu sou moradora aqui do Jardim Santa Felicidade, e como o nosso irmão Paulo já veio falando das dificuldades que a gente se encontra no nosso bairro, nós temos também uma pontinha que é acesso do Santa Felicidade ao Quebec. Ali não temos energia elétrica, então é todo escuro, o matagal está imenso, e aí os meninos que ficam na rua, que ficam usando drogas, acabam ficando por ali. E com isso, as pessoas que desciam no circular até então, que passavam no nosso bairro, que já não está passando mais agora, fica mais difícil ainda, porque eles têm que atravessar essa pontinha no escuridão, e os meninos, como eu disse, usuários de droga. Então eu gostaria de estar pedindo essa atenção para o nosso bairro. A nossa comunidade precisa da ajuda, então nós comunicamos ao nosso vereador Caio Lima para estar conosco, junto com a Associação de Moradores de Bairro, pedindo mesmo que olhe para nós. Porque a circular parando do outro lado da rua, que desce do Bandeirantes, por exemplo, mulheres grávidas, fica difícil até subir até a Coab para estar pegando. E era algo que nós já tínhamos conseguido. E agora, através dessa chuva, dos buracos, e a prefeitura não está olhando por nós, então a gente vem pedindo socorro e ajuda para a nossa comunidade, para o nosso bairro. Eu queria ressaltar a iluminação. A nossa iluminação do bairro é péssima. Dá em torno de sete horas tudo escuro, eu acabo até fechando o meu estabelecimento mais cedo, devido a essa insegurança que traz essa iluminação fraca. Então eu gostaria que a nossa administração olhasse também com um pouco mais de carinho e atenção para os nossos bairros, que são um pouco afastados do centro. E muitas das vezes as pessoas acabam só olhando o centro, e os bairros são um pouco esquecidos. Queria ressaltar também os terrenos particulares, terrenos da prefeitura, a área verde abandonada, Matagal, pelo qual tem juntado animais peçonhentos. E gostaria mesmo de pedir atenção do nosso prefeito, dos órgãos públicos, que nos desse essa atenção para os nossos bairros. Nós estamos aqui então no Jardim Santa Felicidade, aqui compreende Santa Felicidade 1, 2, também Jardim Júlia, Jardim Bandeirantes, são 3, 4 bairros que são todos aqui uns interligados ao outro. E a gente já fez requerimento, já é indicação, é um problema grave que a população aqui vem sofrendo, visto que já há muito tempo está assim, e precisa que de uma forma urgente a prefeitura possa estar solucionando esses problemas aqui. Nós estamos ouvindo aqui os moradores, a área verde, tem muita área verde aqui no bairro, com isso a gente sabe que tem muitas na cidade, existe uma demanda reprimida de trabalho que precisa ser feito, a prefeitura vem fazendo, mas é claro, a população cobra, porque é uma urgência, e o nosso papel de estar aqui ouvindo a população e estar mostrando. Então essas áreas verdes estão atrapalhando bastante, por quê? Porque o mato alto é uma junção de bicho, de animais peçonhentos, aranha, cobra, escorpião, então a população é aquela que sofre. E o nosso papel, claro, é estar aqui de perto ouvindo e estar fazendo requerimento e o pedido junto à prefeitura frente a todos esses problemas. Todos os buracos também, aqui a entrada do bairro que está comprometendo bastante, é que a entrada do bairro aqui do Jardim Santa Felicidade, Jardim Júlia, Santa Felicidade 2, é que já está num estado bem complicado, por isso a gente está pedindo, como os moradores também têm pedido, esse carinho da prefeitura frente a essa necessidade. Nós temos aqui no bairro também a questão da pontinha. Eu, nas primeiras sessões desse ano de 2017, ordinária, já falava sobre essa ponte que interliga aqui o Jardim Santa Felicidade ao Jardim Quebec, que era necessário, por quê? Aqui tem até alguns postes de iluminação, mas não funcionam, né? As lâmpadas estão queimadas, até a instalação já está deteriorada, né? Porque ficou abandonado isso, então a gente está pedindo, pedimos já, fizemos o requerimento da ponte, que interligue um bairro ao outro, mas pelo menos o cuidado aqui, que venha limpar todo o mato, pelo menos colocar essa iluminação nessa ponte que a população atravessa até a noite, e com isso, abandonado do jeito que está, quem vem é o usuário de droga, de ilícito, que acaba ficando, ocupando esse espaço, e o pior, colocando a população de bem em riscos, né? Aqui já teve algum roubo em casas aqui no Jardim Santa Felicidade, por quê? Porque justamente esse estado de abandono, né, frente a tantos anos da administração que se passou, que ficou aqui todos esses bairros, então nós estamos pedindo, né, ao prefeito, tem até no Jardim Bandeirantes, inclusive, uma outra área verde, no Jardim Bandeirantes, que tem um carro, que está lá há mais de três meses, o carro foi abandonado lá naquela área, o mato está alto, já passou o carro, e com isso a população vem sofrendo com tantos animais, uma munícipe com criança pequena, né, postando várias fotos, inclusive nas redes sociais, os animais que estão entrando nas casas, então o mínimo que a gente pode é estar aqui mostrando e pedindo, né, junto da prefeitura, nós temos certeza, diz que a prefeitura tem feito o que pode, dentro da possibilidade, mas nós queremos pedir esse empenho, né, do próprio secretário, da prefeitura como um todo, para ajudar a população, ajudar principalmente ao cidadão de bem, aquele que trabalha, aquele que paga os seus impostos, né, e sem dúvida merece uma condição mínima de moradia, de dignidade, então por isso nós estamos fazendo aqui todos esses pedidos, junto à administração, para que o mais breve possível possa estar sendo solucionado todos esses problemas. Ouvindo aqui os moradores que estão fazendo os requerimentos, as reivindicações, é devida, toda reclamação é devida, né, está mostrando aqui, vocês estão podendo ver de perto toda essa realidade, então nós esperamos, né, que tão breve a prefeitura possa nos ajudar. Eu, dentro do papel prerrogativo, né, de vereador, de legislar e fiscalizar, a gente quer continuar fazendo esse papel, visitar os bairros, estar com a população próximo, ouvindo, para que essas necessidades a gente apresente à prefeitura e assim possamos juntos construir uma cidade melhor para todos nós. TV Câmara, informação e transparência a serviço da população.